Bom, a gente é, como fala aqui, play-cozinha também. Sim, sim. É mais assim, a música quando ela é boa, todo mundo gosta. O playboy vai gostar da música. Não é porque o playboy vai de canto, tem letra. Então eles vão, por que eles gostam da letra? A letra hoje é com o canuche das, do Rhype Society, das atrizes da Globo. Por quê? Porque é um fake. Então, o nosso povo que vem de trás, eles reconhecem isso. Por que o Neymar gosta de funk? O Ronaldo, fenômeno, quando ele jogava futebol, ele vem da onde? Do morro, da comunidade. Qual a música que ele escutava? Funk? Então que música é essa, é funk? Você vê, os DVDs que eu estou te dando aqui, os jogadores brasileiros que jogaram na Rússia, eles falavam assim, o homo, a nossa maior alegria lá na Rússia, quando a gente pegava o Brasil, mandavam para a gente um DVD de funk. A gente ia para o estádio de futebol, assistindo no ônibus os vídeos de funk. Aí a gente ganhava o jogo, porque assistia o funk, aí no outro jogo eles mandavam a gente ouvir o funk de novo. Entendeu? É uma comunicação. Então, hoje o funk é o ritmo do Rio de Janeiro. O artista sertanejo vem para o Rio de Janeiro. Quando não tocar funk no seu show, vem completo o show. Tem que tocar funk. Tem que tocar funk. Você falou funk e cultura. Sim. Por que cultura? Por que cultura? Porque a cultura é porque ela tem uma letra. Ela tem, você está falando, o cidadão fala do seu dia a dia. Se o funk é a letra que fala de amor, fala no sentido geral que todo mundo ama. Eu gosto do meu primeiro beijo, a minha primeira namorada. Tem letra. Não é só o cento a cento. Tem. Mais, mais. Isso é muito mais fácil fazer funk e putaria que funk e outro funk. Que é meródico. Não, mas o seguinte. O funk é o seguinte. A putaria, ela tem uma vertente. Você pega quem canta hip-hop nos Estados Unidos, os maiores ídolos, as músicas deles só falam nisso. Eles querem ser cafetão, querem explorar as mulheres. A letra deles não diz isso. Isso faz o maior sucesso. E vende milhões e milhares de discos. Então, você não pode proibir. Isso não pode. Eu só quero isso aqui. Eu só quero o bom. Eu tenho várias vertentes. Tem uns artistas daqui que eles se especializaram em putaria. Mr. Cata. O que eu não tenho? Ele mudou, né? Ele mudou. Mr. Cata durou muito tempo. As perguntas desse tipo, aquela vez. Mas o dele é putaria. O tempo todo, né? Então, se você quer ouvir, você vai escutar lá um artista que vai falar esclachadamente de putaria. Vai estar falando de sexo. Então, as pessoas que vão pro show, eles gostam daquele estilo. Por exemplo, tem vários tipos de músicas aí que querem cantar na comunidade, que é uma pornografia esclachada. Mas a comunidade, mas eles sabem o que é que é aqui. Mas aqui embaixo, quando você toca isso no asfalto, você escandaliza. Você tem um público elitizado, vida diferente. Você tem um público elitizado, você tem um público totalmente diferente.